Na manhã desta terça-feira, mais um equipamento de saúde foi inaugurado aqui no município. O loteamento de Cidade Nova, na Itinga, conta agora com a unidade de saúde da família. Aqui na unidade serão oferecidos serviços de profissionais de educação física, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, assistência social, psicologia, entre outros. Nós temos três equipes do PSF, temos três equipes odontológicas, temos uma equipe do NICEF, temos capacidade de atendimento a nossos idosos e, portanto, é mais uma entrega que estamos fazendo para melhorar o atendimento, a prevenção à saúde, porque é isso que a equipe da saúde da família prega, que é ter a oportunidade de trabalhar preventivamente. Aqui estão vários atendimentos, aqui tem atendimento ginecológico, odontológico, tem atendimento de fisioterapia também, porque aqui também nós temos a equipe do NICEF, nós temos todo um acompanhamento também pediátrico, então nós fazemos todo tipo de atendimento. Os exames aqui são encaminhados para serem feitos, mas aqui é um atendimento preventivo. Está de parabéns com essa inauguração desse posto, que funcionava aqui no Largo do Caranguejo, com as instalações muito precárias e que hoje ampliamos as unidades, com três unidades de saúde da família, com três unidades de saúde bucal, funcionando também a equipe de ginecologia, de pediatria, toda uma estrutura de um posto novo, oferecendo tudo o que há de melhor na nossa área preventiva de atendimento médico. Dona Irenice, moradora da comunidade, conta a importância do novo equipamento para a população e para os seus familiares. Traz muita coisa, porque eu tenho vários sobrinhos e precisa realmente do médico, como todo mundo sabe, então para mim significa muita coisa. É muito bom ter essa unidade aqui na comunidade. Só tinha na UPA, lá em cima, perto da delegacia, e lá no Jorge Novis. Desativou o Jorge Novis, passou para a UPA, mas aqui agora vai ser muito bom. Vai trazer muito benefício, é de muita relevância, entendeu? Porque isso aqui não tinha nada, não era esquecido por todos. Mas, inclusive, eu lutei muito para esse posto estar acontecendo aqui. E eu agradeço não só a prefeita que está inaugurando, como a população que tenha consciência e cuide. Cuide que isso é um grande presente a todos nós. A unidade está equipada com sete consultórios médicos, três consultórios odontológicos, uma sala de vacina, sala de procedimentos, sala de reunião, copa e recepção, além de banheiros e salas administrativas. Música Música Legenda Adriana Zanotto